Todo bom DJ e deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o pancadão Bate essa galera bater na palma da mão E jogue as mãos pra cima e volta pra mexer E a galera responde E jogue as mãos pra cima e volta pra mexer